Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pontaneiro Rio O nosso canal da Erva Mate E hoje, trazendo mais um vídeo da série, né, de Natal Hoje Então, nesse vídeo hoje da série do canal, Natalina, da série Natalina Eu venho trazer um tema pra vocês meio controverso, né, na verdade Mas antes, os recadinhos de praxe e os recadinhos legais, né, gente Recadinhos de praxe, gente Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações Deixem seu like Faça a Maratona Pontaneiro Rio Faça a Maratona Tereré Pontaneiro Aqui no canal da Erva Mate, Pontaneiro Rio Todo dia tem vídeo, às 5 da tarde Um vídeo novo pra você, com informações novas pra você Tenho certeza que um vídeo desses vai servir pra você Que você vai falar Nossa, eu não sabia dessa novidade Então, tenho certeza Bom Dados esses recadinhos Bora pros recadinhos legais, gente Eu quero mandar um salve especial Lá pro grupo da WhatsApp A Ateliê Pontaneiro Para O Rogério O Gerson O Ranieri O Carlos O João Paulo de Ubaú na Paraná O João O Anderson O Júnior O Lucas Anete O Guilherme O Harley O Felipe O Manuel Vaz Que é dono do canal Tereré Pontaneiro E dono do grupo Tereré Pontaneiro O Marcos E o nosso querido David Do Tereré Londrina Tereré Londrina Que tá aqui sempre com a gente Aqui no canal Sempre com a gente Sempre dando uma força aqui pra gente O que que é Tereré Londrina Tereré Londrina é uma loja especializada Para Tereré Né Onde lá tem Tem guampas Bombas Ervas De todos os tipos Principalmente Paraguaia Né E Acessórios de todos os tipos Para Tereré Né Se tem Fechmarrão Eu já não sei Gente Mas se você entrar no grupo E Entrar no grupo E colocar Hashtag Vindo ao Youtube Pantaneiro Rio Fala com o David Que você vai ter desconto Esse é um super recado Nesse Nesse final de ano Né gente Bom O que que eu venho falar pra vocês hoje Nessa série de Natal É um Eu trouxe um tema Que Eu acho que eu já Eu já Falei meio por cima Aqui no canal Né Ah Gente Infusão O que que é uma infusão? E o que que é um chá? Gente Infusão É isso aqui Infusão É isso aqui É quando você Coloca Determinada erva Pode ser ela Do que for Ou E coloca Uma bomba Ou qualquer Coisa Ou qualquer Acessório Pra você Sugar O que que é diferente É De um chá Ou de alguma outra coisa Ou A infusão É uma É um processo Que é Rápido Você colocou Você colocou Você colocou A água Você colocou A erva Você colocou A água Pronto E Sugou Tá feita Infusão Aliás Quando você Coloca Quando você coloca a erva Coloca a água Já tá feita a infusão Né gente Então Que tema que eu venho Trazer pra vocês hoje Uma infusão É legal Antes ou depois Da Da Ceia de Natal Já falei E Mas uma infusão É legal Pra Pra você Fazer Pra ficar tranquilo Pra ficar de boa Sim A minha Resposta Essa é minha Resposta Sim Por que que eu tô falando Sim Porque é o seguinte Gente Você não vai É Você não faz Nada Sem algum Preparo Por exemplo Você não faz Uma ginástica Sem antes Aquecer Você não faz Um Você não Não faz Não joga Capoeira Antes De De Aquecer Um Você não faz Um processo Antes de ter A OAB Entendeu Então Tudo tem que ser Preparado O seu organismo Também tem que estar Preparado Para algumas coisas Referente ao natal Referente ao natal Ano novo Né Então tudo nessa vida Gente Tem que estar preparado Tem que haver Uma preparação Havendo essa preparação Fica tudo certo Havendo essa preparação Havendo essa preparação Havendo essa preparação Gente Também com o composto Que eu já mostrei Aqui no canal E na verdade Principalmente com o composto Gente Este composto Aqui Gente Este composto É muito legal Você fazer uma infusão Para se preparar Para a ceia Para se hidratar Para a ceia Né Como nós já Falamos aqui Para No dia 26 Eu creio que Não vai precisar Disso aqui Mas Para se hidratar Para a ceia E para Depois da ceia É muito legal Você ter isso aqui No seu tereré Para você matear Para você ter Para você fazer Essa infusão Por que Que eu estou falando isso Porque isso aqui Nada mais é Como eu já falei Em um outro vídeo Você vai fazer Uma infusão Disso aqui No seu tereré E você vai ter Uma Um preparo melhor Para o seu organismo Então Quando você prepara melhor O seu organismo Você vai estar Mais disposto Você vai estar mais De bem com a vida E Está mais Preparado Para tudo Espero que você Esteja mateando Aí do outro lado Espero que você Faça a Maratona Pantaneiro-Rio Que você vai ter E aí Então